Bem-vindos a mais uma conversa sobre aves e desta vez vamos falar então sobre a rola brava e o Gonçalo Elias tem aqui muito para nos contar sobre esta espécie e em particular por se tratar de uma espécie sinergética. Olá Zé, é verdade, hoje vamos falar da rola brava, como muito bem disseste é uma espécie sinergética, a rola brava eu vi a primeira vez na Serra da Rábida em junho de 1988 e é uma espécie que desde então obviamente já tive a oportunidade de ver muitas vezes porque é uma espécie razoavelmente frequente no nosso território, embora tenha estado a diminuir e já vamos falar sobre isso depois, mas só para fazer aqui o ponto, é uma espécie que se distribui por todo o país, é uma espécie migradora que, portanto, que nidifica no nosso país e na Europa e que inverna em África, aliás essa é uma das duas características muito singulares acerca desta espécie, de toda a espécie columbidé, portanto que ri nos pomos e as rolas, que são cerca de 300 espécies se não me engano, no mundo todo é a única espécie que faz assim migrações de várias milhares de quilómetros, é a rola brava, é a única espécie da família. E a outra característica também que a torna quase única é das raras espécies migradoras que é totalmente ou quase totalmente granívora durante todo o ciclo anual, não é muito habitual, portanto tem aqui estas particularidades. Em Portugal elas nidificam em todo o território continental, embora com algumas assimetrias. são particularmente abundantes entre as montes, que historicamente é a região do país onde há maior densidade de rolas, têm densidades de rolas bastante consideráveis entre as montes, mas de uma forma geral são mais comuns a norte do Tejo do que a sul do Tejo, são mais comuns a norte e depois também são razoavelmente frequentes em certas zonas do Algarve. A zona de menor densidade é o Alentejo. E por fim uma nota também para a presença na madeira, elas aparecem na madeira em migração principalmente, sobretudo na ilha do Porto Santo, mas já foi pontualmente confirmada a nidificação na região e já desde há muitas décadas que se suspeitava. Portanto, é possível que haja uma pequena população reprodutora na madeira ou que só apareça, só se só nidifico por lá irregularmente, mas aparecem em migração também. Portanto, isso é assim, digamos, uma visão geral sobre a situação desta espécie em termos de distribuição. Elas, o estatuto delas cá é estival de facto? Ou seja, ele reproduz-se cá? Ou é apenas uma questão de passagem? Sim, sim, estival é edificante. Reproduz-se do Minho Algarve. Reproduz-se e além disso, como há uma espécie emigradora e elas enverram em África, passam por cá muitos milhares de indivíduos em migração vindos de outros países europeus mais a norte, nomeadamente há recapturas de rolas bravas anulhadas numa série de países, como por exemplo na Holanda, Bélgica, Alemanha, França, Reino Unido e até na Rússia. Portanto, passam cá rolas vindas muito longe, porque sabe-se já que a Península Ibérica é uma zona importante de passagem para rolas bravas que vão ao caminho da África. Referiste que a população tem estado a diminuir? Tem, tem estado a diminuir de forma acentuada, e este é um aspecto que eu queria frisar, de forma acentuada em toda a área de distribuição. Aliás... Como dizes, toda a área de distribuição, portanto, não estás a falar só do Portugal Continental? Não, não, inclui todo o resto da Europa, pelo menos até à Rússia. Depois, a distribuição delas vai para a Ásia fora, penso que até à China, mas dessa parte da Ásia Central e mais para lá já se sabe relativamente pouco sobre as tendências. Mas o que se sabe é que em toda a Europa tem estado a diminuir e de forma muito acentuada. Só para dar uma ideia, no Reino Unido, por exemplo, desde que existe um programa de monitorização há mais de 30 anos, elas já diminuíram qualquer coisa como 95%. E noutros países também têm tido umas diminuições muito expressivas. Portanto, em Portugal há menos dados, mas as diminuições também foram grandes. Penso que não estão acentuadas como a Norte, e em Espanha a diminuição também foi mais modesta, se há 30% ou 40%, que é uma diminuição grande, mas a Norte, nos países mais a Norte, Holanda, Reino Unido, etc., tem sido uma diminuição acentuadíssima, a ponto da rola já quase ter desaparecido. Aliás, isso levou à classificação da espécie como vulnerável a nível mundial. Portanto, o Estatuto de Ameaça deixou de ser pouco preocupante para se fosse ser vulnerável a nível mundial e a nível europeu, segundo o livro Vermelho Europeu. Em Portugal, apesar de já haver indícios há muito tempo de que elas estão a diminuir, ela continua no Estatuto pouco preocupante, e isto porque o Estatuto da Rola Brava é de acordo com o livro Vermelho que foi publicado em 2005, que já está um bocado desatualizado para várias espécies, está-se à espera de um novo livro Vermelho, que deverá sair talvez este ano. Eu também estou com a expectativa de ver que estatuto é que vai ser dado a esta e a outras espécies, mas, portanto, estou convencido que vai passar a estar como espécie ameaçada, pelo menos vulnerável, mas isto, enfim, isto é um exercício de adivinhação, porque eu não tenho quaisquer pistas sobre os estatutos que vão ser dados. Portanto, estou a aguardar. Por enquanto, oficialmente, não está a ameaçada. E existem, neste momento, pensadas ou medidas de monitorização ou mesmo até de recuperação da população? Bom, há muita coisa que tem sido pensada, mas que tem falhado um bocado na implementação. A Rola Brava, como eu disse, tem estado em minuto sobre a Europa, isto já se sabe há bastante tempo, graças aos programas de monitorização que existem, e em 2007, em 2007 a União Europeia aprovou uma coisa que se chamava Turtle Dive Management Plan, portanto, traduzindo, plano de gestão para a Rola Brava. Era um plano trienal, portanto, 2007, 2008 e 2009, e que previa que os Estados-membros tomassem uma série de medidas que tinha a ver, essencialmente, com a monitorização do número de dados abatidas e dos efetivos populacionais, etc. Só que depois, na prática, este plano não teve qualquer seguimento, e, portanto, este plano acabou por servir de muito pouco e as populações continuaram a diminuir. Entretanto, mais recentemente, foi aprovado um outro plano a nível europeu chamado Action Plan, portanto, o Plano de Ação, e este Plano de Ação, que tem uma duração de 10 anos, começou em 2018, obviamente envolve todos os Estados-membros, ou pelo menos os Estados-membros em que a espécie ocorre, e, supostamente, é necessário os Estados-membros fazerem uma série de medidas de monitorização, mais uma vez, e também de gestão do habitat, por exemplo, para garantir melhores condições para a sobrevivência da espécie. Eu não sei exatamente, tenho muito pouca informação sobre isso, mas eu não sei exatamente o que é que os vários Estados-membros têm estado a fazer, e concretamente, no caso português, se tem estado a ser feito algum reporting ou não. Reporting, estamos a falar de alguns relatórios que supostamente deviam ser tornados públicos, pelo menos é o que diz no Plano de Ação. Eu não li isto tudo, porque isto tem mais de 100 páginas, mas aquilo que eu vi é suposto os vários países tomarem determinadas medidas. Eu não sei o que é que foi tomado, não sei que relatórios foram feitos. A verdade é que este plano entrou em vigor em 2018, depois, em 2020, como nós sabemos, apareceu uma coisa chamada Covid, que causou disrupção numa data de áreas, e eu não faço ideia em que medida é que isto pode ou não ter atrapalhado o seguimento deste Plano de Ação. Mas, pronto, o Plano de Ação está em curso de 2018 a 2028. As medidas, os fatores de ameaça da rola brava e que terão a causar esta grande diminuição estão identificados há muito tempo. Tem a ver, por um lado, com as alterações de habitat e, por outro lado, com a pressão venatória, ou seja, a pressão de caça. Em termos de habitat, o que se sabe é que esta espécie frequenta zonas que tenham algum arvoreiro, que elas usam para edificar, mas que também tenham zonas mais abertas, que podem ser agricultadas ou não, mas onde haja graminhas, que podem ser cereais ou podem ser plantas naturais, que lhes sirvam depois da alimentação. Portanto, elas precisam das duas coisas, precisam de grãos para se alimentar e precisam de árvores para edificar. E a intensificação da agricultura tem vindo a prejudicar um bocadinho a qualidade do habitat e está um bocado por trás deste declínio todo, sendo depois agravado pelo uso, por exemplo, de herbicidas ou pesticidas que podem reduzir a disponibilidade de plantas apropriadas à espécie. Isto é um dos grandes fatores. O outro fator terá a ver, naturalmente, com a pressão venatória a que elas são sujeitas, nomeadamente nos países do Mediterrâneo, que elas atravessam a imigração. Portugal, Espanha, França, Itália, Malta e Chipes e Grécia são os principais. Estamos a falar, no entanto, de uma tradição já muito antiga, não é? Caça à rua. Estamos a falar de uma tradição muito antiga, sem dúvida, mas também estamos a falar de uma tendência de diminuição já muito antiga, porque, por exemplo, na zona do Mindelo, que fica em Vila do Conto, que eu já falei nisto, noutras sessões, já desde os anos 40 ou 50, desde os anos 50 ou 60, que se faziam ali anilhagens pela mão do professor Santos Júnior, que foi presidente da Sociedade de Procedores de Orbitologia, mas antes disso já havia a tradição de capturar rolas com redes. As pessoas que se dedicavam a isto eram chamados os roleiros. E os roleiros, na década de 1930 a 1940, eles apanhavam muitas rolas com redes e podiam apanhar cada um deles 600 rolas bravas por ano. Cada um. E depois, já nos anos 50 e 60, os mesmos roleiros se queixavam que já havia menos rolas. Portanto, repara, estamos em meados do século XX, já se falava que havia menos rolas. E depois o professor Santos Júnior, que depois, antes de tanta caça com redes, foi ilegalizada. E eles depois passavam a participar todos na anelhagem. E eles, entre os anos 50 e 80, nessa zona do Mindelo, capturavam cerca de 600 rolas por ano. Mas, ao início, aliás, ao início, capturavam 600 rolas por ano, mas no início dos anos 80 já estavam em cerca de 200. Portanto, nos anos 60, 70, 80, já havia uma diminuição de rolas. Isto para dizer que esta diminuição da população de role laborável é uma tendência que já vem de há muitas décadas. Se calhar já vem de há 80 anos ou mais. Portanto, não é um problema recente e, obviamente, que a caça também já... A caça não é um problema recente. Agora, a questão relevante aqui, e, obviamente, isto que eu vou dizer, também temos que encarar isto sempre à luz da escassez de dados que existe. A caça é um problema, e, aliás, a própria IUCN refere que, para além da caça legal e do excesso de caça legal, há também ainda o problema da caça ilegal, que é um problema adicional, que é praticado também nos países do Mediterrâneo, incluído do Norte da África. Portanto, a caça ilegal concorre para esta pressão. Mas, o que está recomendado e a própria IUCN nas análises que fez refere isso, o fator número um não é a caça, é a diminuição, é, 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 a destruição de cebos, que são sempre muito importantes para as rolas midificarem, e às vezes aqueles emparcelamentos que se fazem de destruir cebos para criar parcelas maiores acabam por destruir vegetação e acabam por ter menos hábitat disponível para as rolas midificarem. E isso explica porque é que elas estão a diminuir mais nos países mais a norte, onde nem sequer são caçadas. Agora, relativamente à caça, diz-se muita coisa, diz-se muita coisa acerca da caça, e a minha opinião é que não há dados suficientes para perceber exatamente qual é o impacto da caça. Só que toda a gente tem uma posição acerca da caça à rola, e isso é aquilo que eu tenho observado às vezes nas discussões que se vão gerando sobre isso. De um lado, temos as pessoas, e já agora faço aqui uma declaração de interesse, eu não caço, nunca cacei, nunca cacei, e não tenho uma especial simpatia pela caça. Mas, dito isto, eu gosto de olhar para as coisas com objetividade e gosto de tentar perceber os números em vez de estar logo a formar uma posição a favor ou contra alguma coisa sem olhar para os números. Ora bem, o que é que eu posso dizer? De um lado, temos as pessoas que são contra a caça, pessoas, seja individualmente, seja através de associações, e que encaram a caça como a grande causa do depoimento das rolas, e portanto, que acreditam que se se proibir a caça que de repente vai haver rolas em grande quantidade. Mas isto está por demonstrar que assim seja. Do outro lado, temos as pessoas ligadas à caça, seja associações de caçadores e não só, que defendem exatamente o contrário, que defendem que a rola tem que continuar a ser caçada e tem que haver uma gestão da caça, porque seja de haver gestão da caça, então é o crash completo e as rolas desaparecem. A verdade é que já havia rolas antes de haver se calhar pessoas a caçá-las e portanto, quer dizer, a natureza também encontra o seu equilíbrio. Isto tudo para dizer que eu acho que tanto de um lado como do outro há um exagero de posições e que tanto de um lado como do outro não há estudos... Falta o fundamento, não é? Falta o fundamento, falta estudos com metodologia e estudos com metodologia tem que ser sempre comparando várias regiões com diferentes amostras para nós percebermos exatamente qual é o impacto. Portanto, eu penso, obviamente que a caça algum impacto terá, porque é evidente que se nós estamos a bater bichos isso poderá ter impacto, só que as rolas também se reproduzem, portanto isto dependerá do número de rolas abatidas, mas isto tem sempre que ser cruzado com as variáveis do habitat. E portanto, eu acho que nós não podemos, a questão aqui é nós não podemos olhar para a caça isoladamente como se a caça fosse, seja a solução, seja o problema. A caça é um fator entre outros, há vários fatores e portanto é uma equação complexa, nós não conseguimos isolar só esse fator e portanto o que eu defendo é que, como já tenho defendido para outras espécies acerca de outros aspectos, é que se deve fazer estudo e monitorização e neste caso em concreto, sei lá, deve-se comparar zonas onde há gestão de caça com zonas onde não há gestão de caça, zonas onde é caçada e zonas onde não é caçada para se conseguir perceber qual é o impacto desta medida. E sobre isto posso dizer que no caso português, no caso português, a rola sempre foi caçada desde há muitas décadas, nem se precisar, desde quando, e que em 2021 foi proibida temporariamente a caça à rola, na época, porque a rola caça-se mais ou menos desde agosto até outubro. Agosto, que é quando acaba a época de reprodução, até outubro. Depois elas vão-se embora para a África. Foi proibida em 2021 e depois em 2022 foi prolongada a suspensão durante mais de três anos. Portanto, neste momento a caça está à suspensa em 2022, em 2023 e 2024. Ora, quando esta caça foi suspensa, toda a gente, enfim, toda a gente daqui é as pessoas que são contra a caça, todos aplaudiram. Quem é a favor da caça vê com apreensão porque diz que isto não vai resolver problema nenhum. Bom, e o que é que eu acho? O que eu acho que escrevi na altura é isto. Sim senhor, proibido-se durante três anos e depois daqui a três anos fazemos o quê? Ou seja, qual vai ser a base para decidir se se deve manter a suspensão ou se se deve acabar com a suspensão e qual é a base? Porque nós não temos monitorização nenhuma, não temos números e portanto, quando chegarmos a 2024, que é daqui a um ano, ou daqui a um ano e meio se for para decidir para 2025, quais são os números em que nos vamos basear para decidir se se mantém a suspensão ou se prolonga a suspensão. Portanto, quer dizer, o que eu vejo aqui é faz-se uma suspensão para, enfim, eventualmente agradar ou dar a ideia... Terá sido uma medida política mais de imagem. Possivelmente é assim, obviamente que há sempre alguma política no meio disto, não vamos ignorar esse aspecto. Agora, para a medida também ter alguma vertente técnica, teria que ser acompanhada de algum tipo de monitorização. Para se verificar a sua eficácia. Evidentemente, porque se não for feito esse acompanhamento, como eu disse, vamos chegar a 2024 e vamos fazer o quê? Vamos suspender durante mais três anos ou vamos dizer que já chegou para as populações recuperarem? Se não houver monitorização, nós não sabemos absolutamente nada. Portanto, eu vejo aqui a fazer muita navegação à vista, com alguma política no meio, como referiste, mas não vejo grande evolução. E quanto ao plano de ação que eu falei da União Europeia, também não sei muito bem o que é que vai sair daqui. Portanto, enfim, estou aqui na expectativa de ver o que é que se vai seguir. A ver, vamos. Há uma questão que já estamos aqui a chegar praticamente ao fim do nosso tempo, mas há uma questão que eu não queria deixar de colocar porque tem a ver com a questão do nome científico atribuído a esta espécie. Streptopélia tortura. Eu sei que tu gostas de estudar esta questão dos nomes científicos. Podes dizer alguma coisa sobre este? Posso. Ora bem, Streptopélia tortura. Streptopélia deixa-me só confirmar aqui para não dizer nenhuma encorreça-me, mas eu vou já responder isso. Streptopélia, então, é um termo que vem do grego e é composto por, deriva da palavra streptos que significa colar, ou seja, o género, o género, streptos significa colar e peleia, peleia, peleia vem de peleia, que é uma palavra também grega que significa rola. portanto, streptopélia significa rola com colar. Eu não sei a qual espécie que o lineu originalmente deu este nome de streptopélia, nem foi o lineu porque a streptopélia chamou columbatúrto, portanto, o género streptopélia é criado mais tarde, não tenho agora aqui por quem, para separar as rolas dos pombos, porque o lineu colocou tudo aquilo nos columbifagos, portanto, era columbatúrto, mas, portanto, streptopélia significa rola, que é peleia com colar, que é streptos. Quanto ao turtur, turtur é um nome latino que é mesmo turtur e que se refere concretamente à rola brava, portanto, é um nome, as espécies europeias muitas vezes já tinham um nome em latim, que era o nome que era usado na língua latina para designar determinadas espécies e, portanto, neste caso, este nome terá sido aproveitado pelo lineu para designar esta espécie quando lhe chamou, então, como eu disse, columbatúrto. Até porque em língua inglesa chama-se turtle dove, não é? Turtle, sim. Bem, turtle também significa tartaruga, mas pode ser uma corruptela de turtur, não sei exatamente a origem do nome em inglês, mas sim, muitas vezes os nomes acabam por ser assim uma mistura de termos latinos e gregos, até porque lá está, já falámos disto noutras espécies, os géneros das aves às vezes vão mudando ao longo do tempo à medida que a taxonomia vai evoluindo e, portanto, neste caso, o nome genérico ficou grego, o nome específico ficou em latim. Eu estive aqui a pesquisar enquanto estavas a responder, a dizer, portanto, aqui o género streptophtélia foi introduzido em 1855 pelo ornitologista Charles Lucian Bonaparte. Ah, o Charles Lucian Bonaparte, sim, que também deu nome a alguma espécie e que era salvoerro sobrinho do Napoleão Bonaparte. Portanto, a coincidência de apelidos não é por acaso, ou seja, ele era membro da família. Acho que era sobrinho, já li isso em alguns. Muito obrigado, Gonçalo. Chegamos ao fim desta conversa sobre a rola brava. Muita coisa mais ficou por dizer. Quem sabe haverá outra oportunidade de falar mais um pouco sobre esta espécie. Seja como for, seja como for, no YouTube, no canal do arsportugal.info, há lá também um webinário sobre esta espécie e para quem quiser saber mais também pode lá consultar esse webinário. Exato, hoje temos que ser um bocadinho sintéticos porque esta espécie teria muito mais para dizer, mas tentámos aqui resumir o essencial acerca da situação atual desta espécie e vamos ver como é que as coisas evoluem. Até breve, então. Obrigado. Até uma próxima conversa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho